Tem que chupar laranja, viu gente? Chupar laranja, ficar com unidade baixa Ou chupa, ou então faz isso Tira o sumo dela, viu? Com sal, o sal é despeitorante O sal é despeitorante Eu tô com uma unidade muito baixa Com gripe, então Dá pra vocês verem Ou vocês colocam diretamente Na laranja Ou colocam diretamente na laranja Ou então Gente, vocês colocam o sal Diretamente na laranja, ou então vocês Colocam no No suco, no sumo, né? Suma assim que eu tô fazendo aqui Aqui, vai experimentando tudo assim Olha os fundecinhos aí, tá? Tem uma no ar também Tem uma no ar, esse aqui é melhor, tá? Pra quem tem paciência Sai todo o sumo, todo o suco, né? Todo o seu É só segurar e vai deixar ele virar E vai embora Agora tira tudo Tira tudo, tá vendo? Vou espremo mais depois Tira tudo, tá vendo? Depois disso, depois É espremido Eu vou espremer toda essa laranja Aí a gente tá retirando Retirando o sumo Olha a quantidade de sumo, tá vendo? Eu vou espremer toda Mas eu vou ficar pra espremer pra vocês verem Senão vocês não vão dar conta Vocês vão ficar com preguiça de assistir Ô gente, não esqueça de ativar Não esqueça de me inscrever Ativar o sininho pra ter notificação do youtuber Aí, ó Com ouro Ou com sal Ou sem sal Ou com sal Aí, gente, a semente não sai, tá vendo? A semente não sai, ó Vou espremer toda Não esqueça de inscrever Ativar o sininho Pra ter notificação do youtuber Vou espremer toda ela E vou colocar lá na geladeira Pra gelar Porque quem tá com unidade baixa Tem que tomar Ou chupar Ou Ou chupar Ou comer assim Ou tirar o sumo, né? Com sal A casca também Se vocês não quiserem jogar fora Pode cozinhar E tomar com Tomado o chá Seu suador Quem tá com gripe resfriado A casca da laranja também é boa A casca da laranja também serve pra moer Pra poder fazer limpeza Em vaso, banheiro Outras coisas a mais, tá? Não esqueça de inscrever Tem muita gente que até faz Corta ela assim, ó Coloca no açúcar E tira o O ácido E faz Eu não faço Nunca tem preguiça E Torra ela Faz docinho com a casca de laranja É bom pra gripe Tchau gente Com Deus do Leopapá Saúde e felicidade